Bom, e amiguinhos, olha que lindo ficou essas fotos do jogo do Roblox. Tem de vários joguinhos. Eu gostei de todas as fotinhas. Eu deixo mamãe jogar pra neném, né? Porque se fosse eu que fosse jogar, com certeza eu ia picar todas as teclinhas do computador de mamãe. Não ia ficar uma teclinha no lugar. Por isso que eu deixo mamãe jogar no meu lugar. Mas eu amei as fotos, e você?